Bom dia meus amigos Olha aí ó, grande carreata No PT aqui no No Recife, viu? No centro do Recife Trio aí ó Ó o trio Veja aí, porque é muita gente, viu? Dá pra ver o trio Eu acho que deve ter aí umas Deixa eu ver aqui, 10, 20 30, umas Uns 40, 50 aí Bicicleta, vai acompanhando aí Porque senão não vai dar pra... Pra acompanhar É 13, viu? É 13 É 13, viu? Veja aí, antes que acabe Acompanha aí ó Vai acabar, vai acabar É muita gente, viu? Tá difícil sair pra Bolsonaro É bom ele se cuidar Acabou